Então, atenção motoristas, o DETRAN Goiás alerta para três novas leis de trânsito que já estão gerando multas. E o atenção, atenção, vamos ver os detalhes com o comandante do batalhão de trânsito aqui do estado sobre essas mudanças. Desde o ano passado, a resolução 989 de dezembro de 2022, né, regulamenta essa questão do insufilme. Então as pessoas têm de ter ciência que nos vidros indispensáveis à digibilidade do veículo, o máximo ali, a transparência, não pode ser inferior a 70%. E o que nós vimos hoje nas ruas aí, muitas das vezes, são pessoas que insistem até mesmo em colocar adesivos, né. E você percebe adesivo de Simpsons, adesivos ali de outras imagens ali, isso aí não é permitido. Então as pessoas têm de ter ciência da questão da fiscalização a respeito desses casos. A transparência mínima de 70%, ela tem de ser tanto do interior do veículo, como de fora para o interior do carro, né. Então as pessoas têm de tomar em ciência que isso é uma prevenção para evitar acidentes. Agora sobre o uso do farol na rodovia, né, muita gente tem dúvidas ainda. O que que gera multa, o que que não gera? Mesmo que eu ande com o meu farol baixo, onde não precisa andar, eu posso ser multada? Não, e sem mais é uma precaução. A pessoa que usar o farol baixo, onde não é necessário, ela não vai ser multada, né. É uma precaução a mais que ela vai ter. Lembrando que essa obrigatoriedade agora passou somente em vias de mão simples, né. Então se você estiver em uma rodovia, que ela seja de mão dupla, duplo sentido de circulação, não há essa necessidade. Mas haja visto que nas rodovias de mão simples ali, é obrigatório. E lembrando que as motocicletas, todas as motocicletas, o uso do farol é obrigatório. O seu não uso gera até a suspensão da habilitação. E ultrapassar sinal vermelho, fazer essa conversão à esquerda ultrapassando, não pode também? Sim, essa questão agora vai ficar a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade. Então assim que colocar a sinalização vertical nas vias, permitindo, mesmo sinal estando vermelho fechado, permitindo essa conversão à direita, não será notificado. Antes da gente encerrar, subcomandante, muita gente, né, a gente está num período ainda de começo de ano, daqui a pouco vem um carnaval e muita gente se pergunta, e as blitz da balada responsável, e as blitz da fiscalização, que tem muita infração de pessoas que insistem em beber e dirigir. As blitz continuam intensas aqui na capital e na região metropolitana? Sim, só o ano passado foram mais de 8 mil recusos, né. Então a operação balada responsável, ela ocorre de domingo a domingo, sete dias por semana. Então nós estamos duas equipes na rua, só que de forma estratégica, muitas das vezes o cidadão animal intencionado, ele observa a blitz na via pública e já noticia nas redes sociais. Isso atrapalha o nosso trabalho, né, mas de forma inteligente a polícia militar está trabalhando no sentido de coibir essas infrações de trânsito. Porque é crime também essa comunicação, né? Claro, isso é crime. Se a pessoa for identificada, com certeza será responsável por isso. Então, vamos lá.